Pessoal, bem-vindos ao canal Resolve Tube. Hoje eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que é essencial para quem trabalha com instalação elétrica. Aqui eu estou simulando uma situação onde esse cabo paralelo energizado está com ponto rompido, não está passando energia. E se a gente utilizar o multímetro e até essa caneta de teste, é difícil identificar o local onde esse cabo está rompido. Veja que eu fiz um corte aqui, mas tem situações onde o cabo quebra internamente, mas não fica visível. E como identificar aquele ponto exato onde o cabo está rompido sem ter que trocar toda a extensão do cabo? Para isso, pessoal, existe essa ferramenta aqui, essa caneta que mede a tensão do cabo elétrico. E eu vou estar mostrando para vocês o quanto é simples utilizar ela e identificar o local onde o cabo está rompido. Veja bem, aqui você já deve ter observado que ele está cortado aqui. Eu simulei essa situação para mostrar para vocês que com o multímetro, que é muito importante, e com essa caneta aqui também, não dá para identificar o local exato onde o cabo está rompido. Mas com essa caneta sim. Olha só, se a gente tocar aqui no cabo, ela já vai começar a medir a tensão dentro do cabo aqui, mesmo com a capa. Está vendo? E veja que depois do corte que eu fiz aqui para simular, já não tem tensão. Está vendo? E se eu voltar aqui, aqui a gente sabe que o local que está rompido é esse. Fica fácil para estar fazendo o reparo, faz o corte e faz uma nova emenda utilizando essa ferramenta. Volta a repetir. Tem ocasiões onde o cabo fica flexionando que ele quebra, mas visualmente essa capa protetora está intacta, mas lá dentro ele está quebrado. E com essas duas ferramentas aqui não dá para identificar o ponto exato. Agora com essa caneta, muito simples pessoal, olha só. Decidi compartilhar esse vídeo com vocês, é uma ferramenta que eu já utilizo há um bom tempo aqui. Então assim, se tornou essencial quando eu vou fazer alguma instalação, não está chegando energia. Interessante. Ela é ideal para identificar também cabo de eletrodoméstico. Eletrodoméstico, geralmente ter uma máquina de lavar, algum aparelho eletrodoméstico que movimenta muito o cabo, acontece dele quebrar internamente. Muitas pessoas até descartam aquele eletrodoméstico achando que ele queimou, mas é simplesmente o cabo que rompeu. Com essa ferramenta também dá para identificar. Não é uma ferramenta que é exclusiva só para eletricista. Você pode estar em casa também para fazer teste naquele eletrodoméstico que de repente parou aí. Pode ser que seja só o cabo da tomada e aqui dá para identificar. Está vendo? Vou aproximar aqui para vocês verem onde eu fiz o corte. Muito simples fazer o teste, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho que eu sempre estou trazendo aqui novidades, dicas para compartilhar com vocês. Então, não perde essa oportunidade de fazer parte do canal Resolve Tube. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!